Vambora, Little Nightmares 2, começando, coisa boa, eu espero, uau, hospital, 10 e 40 Gente, mas eu não joguei, como, 26? Ah! É da demo! É da demo, 26 do 10 de 2020, calma Eu nem, 2020? Foi da demo, foi da demo, acho que é da demo, que traidor, 2020 cara, eu nem era nascido Vou excluir, 2020, mano, era da demo, 100% era da demo, então ele continua como se fosse da demo Eu nem lembro da demo, então vamos desde o começo, né? Nem Judas, para, cara, eu não sou traidor, velho Pô, tô hypado, hein, mano? Lari, lari, bra plus 8, muito obrigado, moci bra plus 3 também Mas a demo não foi em janeiro? Cara, eu não sei quando é que foi a demo, porque 26 do 10, só se eu tivesse entrado na série deles Roubado o jogo, para eu ter jogado, né? 26 do 10 de 2020 Uou! Saí da televisão Eu estava no Big Brother Brasil, agora não estou mais Boa tarde Nossa, que bonito que tá, hein? Cê é crazy Olha! Tem que ter coisa secreta pra cá, nossa Vambora, o que que é essa cara? Ah, acho que não dá pra pegar nada aqui, né? Vamos direto Pô, começa na floresta, é esse, velho? Na demo não tinha floresta Ai, quase gorfei, mano Será que se eu descer aqui eu morro, mano? Eu sou curioso Ah, foda-se, ela não Resiste Gente, eu sou o cabeça de caixa agora Não sou mais o cabecinha de acute Nem o cabecinha de roupa de chuva Segure e mova pra arrastar Sim, eu apertei, mas não arrastou Alô? Tem que arrastar o quê? Ah, eu tenho que segurar mais, mano Caralho, fiquei 40 minutos segurando, mano Dá pra eu acender luz, será? Não, acho que eu não tenho ainda, né? Ai! Não tenho ainda luz, mano João Vitor, Bréplus 7 Estou em A9, Bréplus 15 Ixi, já tem sapato Os caras gostam de sapato, né? Vou levar Onde defunto no bagulho, mano? Tá bom o jogo? É... Então, meu anjo, já começou tem 13 segundos Deu nem pra saber ainda Pergunta daqui uma meia hora, mano Não deu nem pra... Vai cair o tronco? Não, tem que pular Quem que é esse cara, mano? Fora desse jogo que ele não fala quem é quem, né? No primeiro jogo ele não falava quem era quem Aí se eles falarem que o nome da menina era Six A pessoa, sei lá, mano Não vou cair nessa armadilha, você acha, mano? Você acha, na moral? Respeita, velho O cara acha mesmo que eu vou cair em armadilha Eu tenho que puxar isso? Acho que tenho, né? Ficar pra cá Já tá melhor que ocarina Caralho, cara Seu nome é Edu e você me manda uma dessa, velho O que que os Edu tem, mano? O cara fala só essas palavras desse tipo, mano O cara me manda melhor que ocarina, mano Caralho Nunca mais você fala isso, mano O Deir Cabriá pelos três Será que um dia você vai jogar Darkwood? Já joguei, cara Já terminei em live Corre! Mas eu quero rejogar um dia Foda hora E aí, caralho Ai, que susto Eu ia morrer Caixa, eu vou terminar esse jogo sem morrer nenhuma vez, tá? Já que vocês não tem esse tipo de confiança em mim Eu vou provar pra vocês Dá pra subir ali? Achei que eu tinha que me agarrar na corda, mano Hello? Não, não tem que me agarrar na corda É só pra passar por baixo Ih, tem um tronco ali que dá pra eu subir Tem uma alavanca ali Hum... Entendi Entendi já Entendi Uma morte e cinco subs? Tá louco, cara Uma morte e cinco subs Eu tenho que subir nesse tronco aqui, ó Yes! Caralho, eu tô inteligente hoje, né? Caralho Caralho Cara, isso aqui tá mais fácil que o primeiro, hein? Ou eu tô mais inteligente Quando eu joguei o primeiro Acho que eu tô mais inteligente Olha Nossa senhora Quero saber quem eu sou Por que eu tô com a cabecinha escondida? Hum Hum Yes Ok, ok Oh, tô bom, né? Como a deirinha mexendo, mano? Afim, abrirá pelo sub Tá dando pro gasto Boa tarde, senhores Não vou levar o tênis, não Vai que é de alguém, né? Acho que eu vou cair Cara Eu achei que era uma armadilha de corda Tá ligado? E Eu tivesse que pular Tá vendo? Só que daí Quando eu vi que não era Foi tarde demais, cara Porra Não vi que era diferente Eu achei que era igual a primeira Ah, maldade isso, cara Não gostei, velho Muita maldade Os caras fizeram de propósito Parece pra eu perder Ó, tem mais uma armadilha aqui, mano Mais um monte, na verdade Vou desviar Tem que pegar o pau, certeza Pra que eu não sei? Eita Dá pra eu bater nos outros com o pau? Ah, não Porque tem uma armadilha aqui Como é que eu bato com o pau? Da hora que esse jogo vai ter meio que um sistema de combate, né? Achei muito da hora isso, mano Vou pegar o pau de novo, mano Vem aqui Porque vai ter mais coisa pra eu tretar aqui, certeza Ai Ah, mano Nem deu pra ver, cara Rodrigo, brilha pelos dois, mano Pera, nem dá pra ver O que eu faço com o pau? Olha que maldade Eles botaram as armadilhas camufladas É camuflada Olha o pinheiro que não se perde na floresta Ele tem o mapinha Meu Deus Desculpa, gente Nossa, essa é a pior piada já criada Eu não sei nem como é que eu tive o coragem de reproduzir isso Ei, o que eu faço? Eu vou morrer Ai, meu Deus Mano, eu não vou não, mano Ai Ai, meu Deus Tá bem bonito, né? Não que o primeiro não seja Mas esse daqui tá Iluminação, sei lá, mano Hum, vai dar merda aqui Eita, cheguei numa casa Por que todo mundo é pequenininho nesse jogo? Não vai falar que é criança Porque criança também não é tão pequenininho assim, mano A gente é sempre muito pequenininho O que que a gente é? É um limbo colorido Como é que sobe aqui? Ah, tá Então Calma aqui A porra Eu ia fazer o Water Bottle Challenge, mano O que eu faço com essa sopa? Dá pra eu derrubar no chão? Caralho, não quebrou, mano Ah, dá pra empurrar essa porta, né? Resident Evil 7 Pior que lembro Eu lembrei também Eu lembrei também do Resident Evil Calma que vai ter coisa secreta aqui Todo mundo sabe O que que eu peguei? Eu guardei alguma coisa Equipe chapéus coletados no menu de pausa Chapéus Caralho Dá pra eu trocar meu chapéuzinho Olha a minha carinha Tá jogando em qualquer plataforma? Eu tô no PC, cara Não abre Então agora eu vou ter que ficar atrás de chapéu, né? Eu vou com esse Se bem que o outro tava mais bonitinho, né? O de caixa Ixi, tem alguém tocando música do mal Vou pegar aquela faca, mano Tem um machado ali também Será que dá pra eu pegar o machado? Ele tá bem claro Como se desce, né? Oh! Nossa, cara Tá tenebroso esse jogo, né? Olha isso Que horror, mano Vem, caralho Vem, bola de lã do... Pô Vem, porra O que que é isso aqui? Animação é muito bonitinha também Polícia Federal Abra por uns 5 meses 4, 8, 5, 16, 23, 42 Olha, tem alguém ali Cara, não faz isso Que eu vou ficar com vontade De assistir, velho Meu irmão Primo? Ah Tô com medo Que pode acontecer Que a última pessoa Que eu tentei ajudar Eu comi, né? Cês lembram? No último jogo? Quando eu achei Que eu fosse ajudar O cabecinha de Akut Eu comi ele Eu vou com o machado, mano Esse cara acha que eu o quê? Que eu vou confiar nele assim? Vem aqui, tio Vem Vem aqui Como é que larga? Ele correu Ele correu, mano É que o chat fez Acho que não fez nada, cara Só que como esse jogo é novo Pra ninguém dar spoiler Eita, essa porta tava fechada, hein Eles estão morto, né? Precisa de uma chave ali Ó, aqui é minha ajuda Porque eles são pequenininhos Então, não sei também, cara É uma das minhas dúvidas Como é que eu uso a ajuda dele? Aqui era um chapéu Mas era um tênis Nossa, os caras acordaram Sobe, tio Sobe que vai dar merda Os caras acordaram, mano Agora eu vou ficar querendo procurar chapéu, mano Toma força Let's marry Brea plus sub, mano Tiago, Brea plus 10 Just a show, Brea plus sub Paperhead, Brea plus 15 Muito obrigado Bom dia, família Altos meses nessa birosca Birosca, cara Tenha respeito com a nossa live Birosca Onde é que eu vou achar o bagulho? Eu tenho que puxar o tapete? Bom, a gente sabe que tem uma chave ali Mas a gente precisa da alavanca pra pegar Daí você vai perguntar Senhor Alan, Senhor Alan Onde você guardaria a alavanca? Aqui, ó Viu como não era aqui? É... A pezinha aqui, ó Aí, aí mesmo Obrigado Yes Cara, jogo é muito gostoso, né? De jogar Boa tarde Todo mundo sabe que vai ter uma máscara aqui, né? Não vai Calma aí, eu vou pra frente primeiro Sem nada Passa correndo Pega o bagulho Tem parado de ver majoras em tudo? Por que majoras? O que que eu falei? Não Pega É um boneco, é, cara Mas a gente sabe que boneco Pode ser um ser humano, né? Eu falei máscara Em vez de chapéu Ai Que folgado, caralho Eu que peguei o bagulho Deixa eu usar Vai, porra Gira Gente, o moleque não gira o bagulho Gira Oh Gente, o moleque não gira o bagulho Tem que subir aqui Ah, tá Eu achei que ele ia abaixar a chave Eu achei que ele ia abaixar a chave Não é menos que aí, cara É porque Eu juro pra vocês Que eu achei que ele Ia abaixar a chave Agora a gente Na verdade Não Sem verdade Vamos voltar Cabecinha de acult Vem aqui Vem aqui Eu preciso fazer isso Como sabe que a velha Não vai estar lá, né? Ele tá me guiando Pra algum lugar Onde que ele tá me guiando? Tem duas saídas? Porque tem aqui E tem a chave Onde você tá me levando Cabecinha de acult Tem uma Como é que eu abro isso? Tem um quadro aqui Camuflado Calma aí Calma aí Calma aí Caramba, mano Ele tá no Mano, não tô entendendo nada Velho O que tá acontecendo Ai, meu Deus Ai Ai, que susto Cabecinha de acult O que eu faço? Me guia Me guia Quer dizer Eu te guio Na verdade Da hora Eu tô guiando ele, mano O bagagem vira pelos 10, mano Renanzinho vira pelos sub Da hora, mano E aí Pra onde que eu passo? Dá pra eu escalar isso daqui? Ou ele vai abrir a porta pra mim? Gente, pra que eu tô fazendo tudo isso? Eu vou ganhar uma máscara de cabeça de acult Me dá a máscara de cabeça de acult A máscara não, caralho Como é que o nome do negócio não é máscara? Tem uma cabecinha de acult ali em cima Eu não sei subir Quer dizer, parece, né? Como é que eu subo, gente? Pra pegar o chapéu de cabeça de acult Oh! Um chapéu, parece Será que dá? Alcança Ele pula pra trás Acho que não dá, hein, mano Será que dá pra escalar a grade? Também não dá, mano É, gente Eu acho que não dá pra eu pegar A não ser que ele leve pra mim E me dê de presente Não dá Leve e dá? Ah, calma aí O que que tem aqui? Tem um rato Será que dá? Nem fodendo que dá, mano Ah, 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 ah Calma Calma, calma, calma Deixa eu deixar isso daqui no meio Tá ligado? Aqui, ó Aqui A gente vem aqui Tá ligado? A gente vem aqui Yes Agora foi Não é que dá mesmo? Mas tinha que querer ir embora Você tinha que querer ir embora Daí você conseguia voltar Bom, trabalha pelo sub Cara, aqui é difícil pular ali Porque minha cabeça bate Como que eu vou pular aqui sem morrer? Ele tá travado Anda Meu personagem tá travado Ah, destravou Calma que aqui em cima Também tem coisa secreta Esse jogo não me engana O que que tem aqui de bom? Qual que é só pra eu voltar? Calma, aqui não tem nada? Pra que que eu vim aqui então? Não entendi Para que o cabecinha de Akut tava E ele passou Não Sei lá, mano Ele foi pelo mais difícil? Como assim pelo mais difícil? Pronto, gente Peguei o cabecinha de Akut Agora eu posso ser um cabeça de Akut Yes Eu sou um cabecinha de Akut Vou usar pra sempre esse chapéu, mano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que feio Me respeita, caralho E aí, irmão Demorei? Mas agora eu sou uma nova pessoa Como é que eu uso a chave? É só chegar aqui? Yes Eita Fugimos da casa Ih, tem pegadas Que levam até aqui, hein Eu vou abrir a pro sub, mano Muito obrigado, velho Seja bem-vindo A gente vai ter que empurrar essa caixa? Tinha um barulho meio suspeito aqui, hein Travou? Tá bom, né? Consegue fazer esse pulo? Ele consegue O que ele tá fazendo? Arrancando a pele Um animal Nossa, vai fazer muito barulho Caralho O cara tá armado Vai, porra Como que eu tava na frente do filho da puta? E eu que tomo tiro? Ah, tem que se esconder Era só correr Se esconde Se esconde Caralho Caralho Que da hora, mano Tá bem que ele é o pior caçador do mundo, né? O que você quer? Você quer a mão ou eu dou? Ah, ele me deu a mão mesmo Meu Deus do céu Deve ser Anthony Oh, empurruja Oh, yeah Oh, military O que você quer Ah, foi Caralho, mano, que parte da hora. Ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar, ele vai virar. Será que a gente corre? Vai! Ai! O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom, eu não sabia que o cara era bom. Me dá a mão. Caralho, o cara é muito bom, mano. Cê é louco. Diz que o cara fosse ruim. Lucas vai para os 23, Tommy vai para os 2. Eu tenho que ir na calma, eu não posso ir na velocidade. Tentei na velocidade e não deu certo. Como que eu morri, cara? Eu entrei no buraco, o cara me varou. Ah, vai a merda, cara. Não, 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 não. Isso daí foi ridículo, velho. Pelo amor de Deus. Tá mó medo. Eu acho que ele vai olhar para mim, mano. Não sei se ele olha de verdade ou não. Eu vou esperar mais, velho, que eu tô com medo. Ele vai virar a câmera para cá. Virou. Daí agora, não sei se eu vou correndo... Não, eu não posso correndo. Eu vou esperar mais uma vez. Eu vou ficar bem aqui na pontinha da grama. Esperar ele virar mais uma vez para cá. Ó, ó, ó. Aí, ó, virou. Daí ele vai virar para lá mais uma vez. Daí a gente vai. É, virou. Agora é a nossa hora. Irmão! Ah, tá, caralho. Você é louco. Sai daí! Ah, porra. De primeira, hein, mano. Davi virar pelo sub. Que cube virar pelo sub. Eu não tenho luz ainda, cara, para usar. Nossa, mano. Eu quero dar a mão de novo. Vem aqui. Yes. O que é que a gente faz, mano? Você quer pular lá? É alto, hein? Você quer? Pode pular. Senão eu vou. Tá ligado que eu sou louco. Ah, não. Já prendi. Pá, acelera. E agora? Fudeu. Como é que eu vou? Eu não sei se eu confio nisso não, mano. Eu vou ter que confiar, né? Eu vou... Ahhhh. Estamos lembrando Brothers, nesse jogo, nesse começo. Nada a ver com o Brother, mas, tipo, a mecânica... Ah, enfim. Os dois se ajudando. Tem um cabecinha de cu ali. Eu vou salvar. Não, é um negócio para eu botar. É um chapéu. Oh! Me ajuda, porra Um chapéu aqui Como é que eu faço pra esse chapéu cair? Gente, mais um chapéu eu tenho Yes! Qual que eu uso agora? Tem muita opção de moda, vou usar esse Olha que da hora, fiquei estiloso demais Vai chamar muita atenção esse daqui, mano, na verdade Ficou de cabeça de Akut Vai chamar muita atenção, velho Cara, vamos ver o amarelo sobressalente na grama Cuidado, o assassino está aqui Volta aqui! What the fuck? Bruno! Que isso! Virar pelos 20 subs de presente, velho Não pula, seu louco! Irmão! Caralho, Bruno! Fuck! Acerta da televisão Ai! Bruno, muito obrigado pelos 20 subs de presente, mano Puta merda Cara, está muito bom esse jogo, hein? Está melhor que o primeiro já, na minha humilde opinião De 20 minutos jogado Mais dinâmico, né? Caralho! Bruno, obrigado mesmo, viu? Pelos 20 subs de presente, mano Parabéns para quem ganhou aí Ah, todinho, 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 todinho seu, brilhar pelos 3 Cara, cara, bizarro, mano Será que a gente pode ir? Dá a mão Eu quero dar a mão Nossa, que cheirinho de bosta Calma, calma, não Você afoga Dá para subir aqui? Não sei para que eu estou empurrando isso Mas deve ter algum motivo, né? Dá a mão Não vai sozinho Eu vou me afogar Dá a mão, cacete Agora larga a mão Eu não consigo subir Ah, tá Apertei o botão errado Dá a mão Dá a mão Aí, vamos subir, vai Eu não estou dando a mão Agora estou Ave, mas isso aqui vai dar merda Dá a mão Passa correndo Senão vai dar merda Não deu Corre Entra Nossa, tá armado Vou dar bala nele Caralho, velho Que isso? Crash, virar pelos substunks Virar pelos quatro Tomou uma só A gente vai nadar na porta Igual o Titanic Só que dessa vez Cabe dois Vem aqui Ah, tá Eu tenho que empurrar também Cabe uns 20 aí? É, no Titanic também cabia, né? Mas não foi isso que a gente viu Oh, muito bom, hein? Até agora Esse começo foi, ó Oh my god, guys Da onde que a gente estava fugindo, mano? Que lugar que era esse? Né? Sambrear pelos cinco Ah, Lançarinho, vai tomar café com o Silvio Santos quando? Ah, cara Tô esperando o Galax falar, né? O Galax tem esses sonhos aí Ó, uma carta na água Uma garrafa com carta dentro Quer dizer Será que a gente vai chegar no navio? Dá pra eu andar? Não Será que é o navio no primeiro game? Então, mano Ali no fundo parece que tem uma boia ali Não sei, mano Será que é o farol? É uma boia, meu É uma boia, meu Ah, porra É uma cidade Famosa grande São Paulo É, parece que tá alagado Igual aqui em São Paulo Quando chove mesmo Tem nuvens de poluição também Talvez seja mesmo Nice, chegamos Tá a mão Tá a mão Eita, já tem um carinha ali Será que chegou uma caixa pra mim? Eu tô achando que a caixa talvez seja a coisa de Little Nightmare Vocês acreditam? Quando eu terminar o jogo eu vou descer pra pegar Boa tarde Vai fora, mano Sei que porra é essa não, velho Vasei Vasei Que isso Dá pra terminar o jogo hoje? Dá, esse jogo é curtinho, mano Vixe Vem, dá a mão Dá pra subir na janela aqui Consegue subir, né? Ó, é um bar, mano Dá a mão Dá a mão Aí, mano Dá mais medo que The Miriam Pior que dá, mano Onde é que eu tô? Eu queria uma lanterna Dá a mão Dá um pé Como é que eu salvo agora? Como é que eu vou ajudar meu amigo agora? Assim, ó Oh Calma, eu não sei te ajudar Calma Tô quase Fazendo alguma coisa que eu não sei o que Oh Abandonei meu irmão Abandonei nada Eu vou conseguir chegar até ele Aqui Ah, porra Agora ele tá em cima Eu tô embaixo Muito crazy, man E aí? Eu vou aí ou você vem aqui? Óbvio que eu que me fodo, né? Segura, hein, irmão! Ai Dá pra jogar copia? Acho que não, cara Esse jogo é só single player, mano É o Delice de Apple Plus 9 Muito obrigado Alisson de Apple Plus 3 Dá a mão Dá a mão Uhum, uhum Dá a mão Ah Meu Deus Ai O que é que eu faço? Tô ando? Eu desliga a TV Eu encostei Virou um corredor Sintonizei? O que? O que? Olha No motion Ó o olho, ó o olho Será que eu entrei no Big Brother? O olho que tudo vê O olho que tudo vê Nilkan Abrirá pelos dois Ou abrirá pelos quatro Irmão Eu não sei o que era essa TV, viu? Falar pra você Tá a mão Aqui a gente vai ter que puxar o lixo Esse jogo tá muito perfeito Cara, esse jogo tá bom, né? Tá melhor que não Que o primeiro é ruim O primeiro é muito bom Mas o daqui tá bem melhor que o primeiro até agora Caralho Tá a mão Olha, chegamos no relógio Bem na hora que a gente marcou Vamos na gangorra Vamos na balança Tá dropando? Pior que deu uma dropada mesmo hoje Não sei por que Deu uma dropadinha agora Ontem não dropou nada Hoje deu uma engasgada Não sei o que foi Talvez o servidor da Twitch I don't know, guys Partiu Menino Ney Uff Foda pra escalar ali, hein? A porta vai tá trancada, né? Todo mundo sabe Vamos escalar, mano A gente foda Abrirá pelos subs de presenciador Pra Jesse Muito obrigado Fijuliana Abrirá pelos nove Daboni Abrirá pelos dez Vambora Subi Cauê Abrirá pelos três também Muito obrigado, mano Tá uma bonita Esse jogo, né? Deixa eu botar o fogo aqui Tá saindo fumaça Ou seja, o fogo é fresco Tá a mão Alguém já fugiu daí Você tá entrando? Puta que pariu Agora que você falou É verdade, né, mano? Se tinha uma corda Alguém fugiu mesmo Não pensei por esse lado Ave Maria Pra que que eu apaguei a luz? Porque tem coisa atrás do olho Você viu? Você viu? Aqui, ó Hã? Você viu? Dá a mão Vai passar alguém correndo, né? Ah, tá Tem que arremessar essa bola No quadro Ah, ele pegou uma latinha também Tá, mas o que que a gente faz com isso? Acho que tem... Ih, deixaram a roupa no varal ali, hein? Será que tinha alguém morando aqui? Yes Será que eu posso acender a luz, mano? Deixa eu confirmar Eu preferi de luz acesa, né? Aham Yes Melhor, né? Ixi Cara, eu tô sem luz ainda, hein? Eu não tenho uma lanterninha Tá, mão Pô, tá tenso, né, mano? Sambobar e abrirá pelos dois O que é isso aqui? Pra empurrar? Eu tenho que passar por aqui Dá a mão Hum, e agora? De ajuda, será? Preciso Ai Boa tarde Fazendo um peso, hein? Tá, mão Ai Puta que pariu Tomei na cabeça Nossa Tomei um soco na cabeça, mano Que isso Relaxa Eu tava esperto dessa vez Eita, tem um defunto Ah, não Ai Tem sim É um bonequinho Quebrado Dá a mão Vai dar merda Isso daqui Fuck Fuck Dá a mão Eu falei pra você Me dá a mão Ó o perigo Que tá aqui Caramba Puta merda Puta Dá a mão Acho que se me der a mão É que é mais fácil ele morrer Só passar correndo Que não tem perigo Vamos Ai meu Deus Tem uma cabeça ali Dá Cleone Vai pros três Por que eu entrei direto Da última vez Tá na escola Deve ser uma escola Isso Vem aqui Pula Pula isso daí Tem que pular Pula Pula isso daí Gente Meu amigo Não pula Não sei pra que Que eu tô levando Esse macaco Vou fazer o bagulho Cair Pronto Melhor E daí dá pra gente Subir aqui Yes Cuidado que tá perigoso Viu Me enganaram Mano Era dois Vocês viram Que é um na frente E um atrás Mano Ah Isso daqui era Fake news Pronto Agora foi Vamos Caralho mano Tomei na nuca Dá a mão Quer um sapatinho Pra você Ó Ó Dá a mão Muito perigosa Essa escola Eu não gostei Quando eu estudava Não era assim não Ai Ganhou um achievement Na palma da minha mão Porque eu tô sempre De mão dada Dá a mão O Pinóquio ficou louco Porra Na porra Vão sequestrar meu irmão Sequestrar meu irmão Nossa Eu vou marretar o nariz Do Pinóquio mano Vem aqui caralho Gente Tá vindo com graça Seu porra Vem seu bosta Filha da puta Larga Meu irmão Porra Seu Vem que eu sou louco Hein por Tudo calculado Como que eu morri cara Calma aí Deixa eu voltar gente Porque eles levaram meu irmão Pra cá né Será que tem como eu Encontrar ele Ah lá Ah lá Caralho Os caras tem todo um sistema Aqui Rolando nessa região Por que esse Pinóquio Tá fudido agora Caralho Vem Vem Cara O cara pisa no bagulho E se mata eu morro junto Mano O Sandicard dá pra uns 36 Muito obrigado mano Gente eu não tenho culpa Cara Eu só tenho que esperar ele se matar Não tenho que fazer nada Aí ó Ele vai se matar sozinho Aí ó Aí ó Vou levar a marreta Foda-se Foda-se Vem Tá Caralho mano Cara não gostei dessa escola Eu não estudarei aqui viu Falar pra vocês Muito perigoso Eu não vi um professor ainda mano Professor não Professor Ai meu Deus Só porque eu falei né Ah mano Caralho Minha boca é um bagulho É um bagulho É surreal Né mano Caralho Agora eu vi Agora tem professor na escola Pessoa Passa no banheiro Vou esperar que ela vai virar Ah Olha a chave ali Caralho Incompetente Ah agora não cai Que professor não me ouviu Ela tá vindo Guarda a chave Fuuuuuuu Jesus Cristo, é impossível colar na prova dela Ainda bem que ela não tava na minha escola, mano, imagina Caralho Nossa, ela vai dar reguada na nossa mão ainda Não sai! Eu não enxergo onde eu tô, sai da frente! Não sabe o que eu tô gritando, mano Caralho, cara, que isso, velho Eu tava gritando mais de emoção do que de medo Porque eu não tava com medo, mano Consegui correr tranquilo Só um sapato, né, mano? Será que dá pra eu dar essa patada na cabeça dessa criança? Acho que não, né? Ele tá amarrado Vem, tio! Ah, calma, gente Calma, gente Calma, calma, calma Eu já entendi o que eu tenho que fazer Vem aqui, caralho Pega nóis Pega nóis Otário Pega nóis aí Caralho, ele pegou Não, vou marrer da cabeça desse porra, mano Vocês acham que não? Ai, louco Ah, mano Essa criança é muito rápida, velho Calma, gente Eu preciso matar ele Eu não vou passar sem matar ele Eu preciso dar uma marretada na cabeça dele Otário Nunca mais toca no meu irmão Acho que eu preciso marretar aqui também Caralho, mano Robson Bréplus 6, mano É ela 6 meses juntos É nóis? É nóis, mano Obrigado Não, vou levar a marreta Foda-se Diz Bréplus 10 também, mano Muito obrigado, velho Ih, não preciso disso Nem todos tem cabecinha de acústia aqui nessa cidade Beleza Tô gostando desse barulhão, mano Pessoa Não fui eu Fui a Tá batendo em quem? Vou te salvar Ó, tem um cabecinho de pato ali Vocês viram? Aqui em cima vai ter uma máscara Todo mundo sabe, né? Máscara não Chapéu Não sei porque eu tô com máscara na cabeça Na verdade, eu sei muito bem Porque eu tô com máscara na cabeça Não tem nada aqui, na verdade Nossa, a fessora vai ouvir Você não vai ouvir de verdade? Sua cabeça não chega aqui, né? Beleza Chega pra caralho, mano Vai longe, hein, mano Ah Ah não Fessora Ó, tem outra máscara ali, parece Uma cabecinha de Alguma coisa Pausou a cabra pelos 18 Muito obrigado Saulo bré pelos sub Sali bré pelos dois Relaxa, ninguém vai ouvir aqui, não, mano Ali tem mais uma cabecinha Eu vou pegar Pelo que parece, né? Gente, mas isso é máscara Isso daqui é mais máscara do que chapéu Vai Isso daqui pra mim é uma máscara Não é um chapéu Você me respeita O cara pode falar que é chapéu Mas isso daqui é uma máscara Hã? Isso é uma máscara Não vem querer me desmerecer Como se eu fosse o errado da história Porque eu não tô errado Tem um chapéu ali Ou dois Mas o resto é máscara Né? Tobias, vai pro sub Sai, Fessora, caralho Louca Ain't ninguém Jesus Christ, no Tem ninguém Tem Ai Caralho, eu tinha que ir me esconder, cara Achei que ela não fosse botar a cabeça por trás dos livros Calma, calma Acontece, acontece, calma Quem nunca, né, mano? Vou na velocidade Velocidade ela não me pega, não Ela pega Gente, ela é muito rápida, cara Caralho Como que eu me escondo da Fessora? Pega nóis, caralho Pega nóis Não, eu tá Meu Deus Não, você não me viu Porra, velho Ela é incrível Essa professora Caralho Ela é muito boa Vou me esconder até ela sair, cara Não vou mais ficar pulando, não Vou me esconder até ela sair Foda-se Não tem ninguém Não tem ninguém Vou me esconder até ela sair Bacinzinho e briar pelos quatro, mano Muito obrigado Lebianchini e briar pelos dois Dei a briar pelos cinco Vai, Fessora Vai Agora vai sair andante Agora vai Agora eu vou Não, não vou Não vou Não vou Não vou Ah tá, agora eu vou Tem que esperar mesmo E dava pra se esconder atrás desses livros aqui, ó Mas não dava Eu tô achando que vai dar merda ainda Tem lugar pra eu me esconder Isso, Ana Isso, é interessante os professores sem permissão mesmo Me perdi Gente, me perdi Não sei pra onde eu tenho que ir Não sei pra onde eu tenho que ir E agora? Pra onde eu vou? Eu não sei pra onde eu vou Eu não sei pra onde eu vou E agora? Caralho, me perdi Gente, eu me perdi Eu não vou ler o chat Vocês vão falar onde eu vou Eu vou descobrir, mano Calma, me dá uns 40 minutos aí Fessora Calma aí, gente Eu juro que eu vou descobrir, tá? Me dá uns 40 minutos Cara, pra onde eu vou? Não é possível isso Gente, eu não sei Me perdi Caralho Calan, pensa Você tem um cérebro É um cérebro que você usa ele muito bem usado Aprendi já Viu? É só prestar atenção, mano É de chunger, bréful sub E uma banana frita, bréful sub 5 horas de gameplay Não, foi um erro que eu tive aqui Porque eu não vi que a caixa era puxável, mano Agora que eu vi Tudo foi resolvido É porque eu não imaginei Que eu tinha que ir na sala Da professora, né? Porque eu tinha que ir contra a professora, né? Não No lugar que ela tava Ah, ela aí, ó A gente não tem ninguém Nossa, tá lembrando a mansão Da DLC Aqui a gente vai precisar de uma chave A gente resolve Não gostei desse chapéu Deixa eu tirar Eu vou usar um pouquinho esse Bombeiro Nem sei se é de bombeiro isso Mas parece Ah, desenharam um cachorrinho Eita, eu vou ter que fazer o gambito do Alanzinho Check Mate Boa tarde Essa porra tá viva? Cara, o moleque tá preso na peça de xadrez, mano Olha o olho Que tem um negócio pra puxar aqui, ó Isso daqui é o bispo Ixi Na verdade nem sei o que que é isso Deve ser o bispo O bispo Fica ali no canto exterior Aqui, ó É, não era exterior não É superior, mano Rainha? Não Rainha é aquela ali em cima, mano Ó, aquele é o rei, mano Sei lá quem que é esse, mano Deve ser o primo de alguém, mano Ali É Não sei o que era as outras peças Vou ter que achar, mano Ali, ó Tem uma ali Mas como é que eu vou Chegar até ali? Pra arrastar essa cadeira? Como é que eu subo ali? Tem que subir ali de alguma forma Tem uma espada ali também Não, isso é aqui mesmo, caralho Devolve Será que eu tenho que arremessar alguma coisa pra derrubar? Ah Se for, é fuck, hein Errei Foi na outra sala Vai que é melhor Isso daqui Vamos ter que arrancar Porque não é aqui Isso daqui É na direita ali É aqui E agora vai faltar só aquele último Que é embaixo Só que a pergunta que não quer calar É Como eu subo ali, mano? Pensa Dá muito trabalho Eu vou pra outra sala Já aprendi a subir ali É só trocar a cabeça da peça, mano Oh, meu Deus, velho Ai, Alan Às vezes você é tão inteligente Eu fico abismado com o tamanho de inteligência A gente larga esse daqui A gente pega isso daqui Você viu como eu sou inteligente? Finalmente Caralho, mãe Porra Finalmente Demorei o que? Dois segundos? Tô nem tempo Finalmente Parece que eu tô há três horas no bagulho Foi tipo Vinte segundos Não, não é aí, não É aqui Você É ali E você É o meu gambito final É que mate Agora a gente empurra o armário Para a esquerda Agora a gente empurra o armário Para a direita Poda Eu não sei o que tem que fazer aqui, mano Porque tem alguma coisa atrás daquele armário Não tem? Ele abriu? Calma aí, gente Eu tô muito curioso para o outro lado primeiro Vamos ver se tem alguma coisa para eu pegar Ou se não tem nada Aqui para a esquerda Parece que tem alguma coisa útil, né? Não tem nada, não Achei que fosse ter Porra Achei que fosse ter algo útil, cara Não tem nada Ai Não sei o que era aquilo Bom, aquele armário acendeu A gente só tem que descobrir Como é que empurra ou puxa o armário, né? Um dos dois A gente vai ter que descobrir na marra Como é que faz com esse armário aqui? Não dá para puxar Não dá para empurrar Gente, eu não sei o que fazer com esse armário Será que eu errei o puzzle? Por isso que ele não abriu Ó Só que ele não andou Por que que ele não andou? Tá certo, né? Meu enigma Já sei Eu tenho que puxar a alavanca aqui Para ele girar Só no jogo passado A gente só vem aqui, ó E... Putz 15 Tem um cachorro cagando A gente pega a chave Delicious Yes Pô, estou inteligente, né? É louco O cara está resolvendo os puzzles Tempo record, eu acho Kevin Briapolos2 Muito obrigado Primeira vez na vida que dou sub Para algum streamer Caralho, obrigado, mano Valeu pelo seu sub, mano Está bem-vindo Espero que curta Espero que se divirta Espero que tenha coisas boas Acontecendo aí Bits, olha Gabriel Apolos100bits Alan Pai Eu vi um completo no YouTube Faz muito tempo que você iniciou dois Faz uma hora, mais ou menos Ou talvez duas Uma e meia Não, duas, não Uma hora Agora eu tenho que puxar isso para cá E ali vai ter A gente vai estar no refeitório agora, mano Não é verdade? Hum Já estou ouvindo bagunça Não estou gostando Só um minuto, gente Meu personagem, ele não Obrigado Vai um tempero Pementinha Do reino Não Eu vou te dar Uma escumada na cabeça Não vai ver Não vai Olha a Pinocchio Porra Vem teu primo também Vem, vem Tá bom Teu primo é foda, mano Teu primo me pegou ali Desprevenido Cara, são três caras que tem Agora que eu vi Não Mas dois, cara Bosta Calma, gente Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora eu já entendi a mecânica Ele está limpando um prato com uma linguiça É isso mesmo? Vem Vem teu primo aqui também Vem teu outro primo aqui também Cadê o resto? Vem, caralho Vem Vem, porra Vem Vem, caralho Vou levar minha Minha colher aqui Que eu vou Abalar uns Pinocchio ainda, mano Ih, é briga de Pinocchio que está rolando Larga, larga, larga 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 Fudeu Caralho, o que eu faço, mano? Ah, não Não voltou tudo Tem cinco Pinocchio tretando ali, cara Como é que eu treto com cinco Pinocchio ao mesmo tempo? É fuck aí Será que eu tenho que correr? Ai Porque ali O bagulho vai ser hardcore, mano É muito Pinocchio pra eu dar conta sozinho dos Pinocchio, mano Dá pra eu usar a cabeça do Pinocchio? Pra eu me passar por um Pinocchio? Ah Por isso que essa cabeça não quebra É impossível virar um Pinocchio sem a cabeça E aí, irmão? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Boa tarde Meu Deus Ele está entrando a cabeça do Pinocchio no bagulho Oh, oh Ai Bota um Pinocchio Nossa Está amarrado Cara, esse jogo é foda Porque, mano Você é obrigado a morrer Como é que eu ia adivinhar Que o cara ia arremessar a panela na minha cabeça, né, velho? São os bagulhos que você tem que passar Pra... Não tem como, mano Como que eu vou adivinhar, mano? Que o cara ia arremessar a panela na minha cabeça, mano? É só olhar Cara, eu vi Mas não observei É diferente Né, ó Aí, ó Ó, ó, ó Aí, ó Tinha como eu saber Tinha como eu saber Cheio de batata aí no bagulho Bom, passei do Pinocchio Ixi Você tá bem? Ai Ai, caralho Não vai cair a luz na minha cabeça Eita porra Eita porra Eita porra Pra abrir o portão É complica, né? Vai ficar meio difícil, mano Cara, tem cérebro nos lugares Será que tem um pra mim? Um Q um pouquinho mais alto Boa tarde Não, meu Q é alto, mano Esse camisoando, mano Meu Q é alto Deve ser uns 90, mano 90 de 100 É alto É não? Puta, eu vou ter que arremessar o cérebro, eu acho, mano Eu sei que 90 é baixo Quer dizer, eu não sei Na verdade O que que é alto O que que é baixo Uh Uuuh Como que eu desço daqui, mano? Eu vou descer assim mesmo Menos 90? Você me respeita, velho Cadê o cérebro? Eu falei cérebro Brincadeira Vocês acharam que eu não sabia falar cérebro? Cara, eu vou levar o cérebro comigo, mano Vem aqui Ah, professora Tá botando um monte de RAM Deixa eu arremessar o cérebro no pé dela Vou levar o meu cérebro, mano Meu Deus Ela pegou uma faca Meu Deus Ela vai abrir as RAM Eu comi Será que ela vai voltar? Eu fui Foda-se Cara, tem um cérebro maior que o meu ali, mano Vacilo Não vou conseguir pegar Ó, tem um pé Aquele que eu vou atingir Vai Ah, mano Eu esqueci que ela tem esse poder Da super cabeça Caralho, cara Nossa, que vontade, professora Aluno burro Ela vai te comer Porque ela tem a super cabeça Ela nem Cara, gente O problema É que meu personagem É incapaz Tá? Por quê? Porque tudo que ele precisa fazer É segurar aqui, ó Entendeu? É isso Só que agora Ele foi capaz Antes ele tava meio incapaz Olha, ela botou o fígado No cara Cês viram? Não, olha pra mim, professora E ela tá notando Ó, ela fez um círculo Ele vem Ah! Ah! Larga a cabeça! Ai! Larga! Mano, ela é muito inteligente, cara Ela é muito inteligente Ah, mano Volta tudo, velho Cara, como é que ela me ouviu? Eu nem fiz barulho Ai, gente Que raiva que eu tenho Essa professora, mano E se eu roubar o bagulho dela aqui? Ah! Ah, mano Tentei roubar o bagulho dela, mano Pra ela ficar com raiva Não adiantou Calma, calma Agora vai, agora vai Ela me ouviu já Cara, essa parte é difícil, viu? Porque qualquer barulho que eu fizer Acima do padrão Vai ser um som que ela vai ouvir Essa cabeça de planta minha Que tá Tá errada Não tá dando certo Botou o rim Agora a gente espera Com parcimônia Aí ela vai virar Ela vai anotar o bagulho ali A gente vem aqui Aí Ela nem sabe o que que tá acontecendo Tá em choque Aí, ela virou Vamos esperar ela marcar Sem pressa Facilei Devia ter pulado Agora já foi, né? Não, não foi não Não foi não Passamos aqui Vamos esperar Vamos esperar Aí Ela vai lavar a mão Por quê? Porque ela tem respeito pelas aulas Vamos esperar Ela vai continuar ali A gente vai Não, ela vai virar Aí Agora ela tá vindo aqui Jesus Cristo Redentor Aí Agora a gente pula Agora a gente cai Pluffet Pluffet Agora a gente tem que subir aqui Na maior velocidade do mundo Cala os livros Vai cair livro Com certeza Ela vai vir A gente vai gritar Ela não veio Puta, tem um boné ali Gente, parece que tem uma boina ali Será que é uma boina de verdade? Eu vou descer pra pegar Foda-se Não é! Era fake news Achei que era a boina do Leon Então Nilce Ou será que eu tenho que arremessar um sapato ali? Ah, foda-se, mano Leon, vai ficar sem boina hoje, mano Caralho, mano MC Gusta, breá pelos sub Tio Naldo, breá pelos 21 Erro, breá pelos sub Gabriel, breá pelos 8 Monogueira, breá pelos 4 Ó, aqui tem um bagulho secreto Todo mundo sabe Não tem nada Hum, mais pinóquio pra tomar Nossa, são vários Vem Puta, que pariu Posta Agora vem Sai Mano, pegou na quina do bagulho Cês viram? Vem, caralho Vem agora, pinóquio Vem O chapéu é muito bugado Agora sim A gente tá com o chapéu original Ah Bugou Cês viram? Não acertou Por quê? Pegou na cabeça Ah, mano Na moral, cara Oh Oh Na moral Ah, mano Os caras Chat, calma 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 Eu juro que era o chapéu, mano É que esse spinóquio é foda, cara Os caras são altamente pensantes Eu tô falando que tá bugado Vocês não acreditam em mim Isso é a última que vem aí Ela buga, mano Tô falando Sai voante Vou ficar aqui Porque aqui não tem como bugar Vem, vem, vem Porque aqui não tem como bugar Vem, vem Isso Aí, pronto Aqui tava bugando ali no canto, mano Eu não consegui acertar ela Sai voando Vem que eu tô com a marreta Caralho Pelo amor de Deus Vem, porra Vem, vem Vem, tia Vem, caralho Você também vai vir Meu irmão Vem, pula Pula Pula, caralho É um, é dois Nossa, só uma retada na cabeça Vem, nossa Tá escondido Ninguém viu Você me enganou Eu achei que você fosse me bater E você ficou fazendo tiro-turo O cara me enganou, mano Eu achei que ele ia pular em mim Ele ficou fliki, fliki Maldade isso, mano Não gosto Vem o primo Vem o primo Vem o primo Vem o primo Cadê o outro? Agora que eu sei que ele vai ficar fazendo Fliki, fliki, fliki Abre essa porra Ai, caralho Vai, vem de prank pra cima de mim Vem Fliki, fliki é o caralho Vem você também, primo Vem Hum, ele veio Achei que ele ia fazer o fliki, fliki também Ele não fez, mano Hum Gente, para de contar minhas mortes, cara Esse jogo você tem que morrer, velho Pra poder viver Fala sério, cara Me julgando One Two Agora vai Agora não vou mais morrer, não Porque agora eu sei que esse aqui vai fazer fliki, fliki Já tô pronto pra fligar ele aqui, ó Agora vai vir o primo Vem o primo Cadê? Tem mais? Vem Ai, tem armadilha aqui Calma Aqui tá perigoso Calma Calma Larga o marrato Larga o martelo Larga o martelo Caralho Aí, obrigado Sabia, mano Não me enganar, não Vambora Meu amigo Seu bosta Vem aqui Caralho Vocês também Caralho Ah, amiguinho Ele tá vivo Ele tá vivo, gente Eu não sei abrir a janela Vai quebrar Não, amigo Não passa E quer quebrar Tava quebrado no meio Nossa, eu vou meter um Beethoven de novo Calma, pai Você viu? Ganhou um achievement Vem tocar comigo Tá bom, ele não quer Caralho O moleque tá forte Onde a gente vai arrombar o chão? Eu não entendi Agora a gente vai subir na corda Eu não consigo subir Tapezinho É louco, mano O bagulho tá perigoso aqui, hein Ah, mais uma amiga minha Ela não é minha amiga, não Ah Mano, como que eu desvio dessa senhora, velho? É mó difícil desviar, cara É muito difícil desviar Não tem como desviar, mano Ela tá esvaqueando um sapinho Ela tá enfiando a chave no sapinho Não Pega o pau Pega o pau Pega o pau Pega o pau Ou pega a chave primeiro Tanto faz Gente, acho que meu botão parou de funcionar Porque ele não tá pegando Eu não tô nem Ou será que eu tenho que chegar por trás dela e matar? Não tava pegando Nem a chave, nem o pau Não entendi Não tava pegando Nada Deixa eu ver se ela me dá a mão Ó, tá funcionando meu botão Porque ele tá dando a mão Mas por que eu não tava pegando a chave nem o pau? Eu não entendi Olha, ó, tá funcionando o botão Por que quando eu cheguei lá não peguei a pau? Nem a chave A gente vai fazer barulho A criança vai lá Daí eu pego o pau Agora pegou Acho que tava bugado mesmo Tinha bugado Ai, esse caralho O moleque jogou demais Agora foi Tava bugado Não tava funcionando o botão Por algum motivo É... Ah, tá A chave deve abrir aqui, né? Hum Tomar uma retada, mano Leuceira, Beapolos, Sub, Duckzoid, Beapolos, 3 33, na verdade Falou, meu querido, 33 meses já Só queria te agradecer por tudo Estou passando por uma crise de ansiedade difícil O seu chat me anima de uma forma que nem imagina Eu tô sucesso do mundo pra você E pra todos os chats Ah! Ah, porra! Obrigado, Duckzoid Fica bem, tá, mano? Melhoras aí Fica bem Valeu por acompanhar, mano Obrigado pelos 33, tá? Gente, vocês viram o que ele fez? Tá bem? Dá a mão Dá a mão Não, olha pra trás Quero puxar a gaveta Ih, parou de tocar Não parou não O que é isso? A aula de música? Agora? Tcharam Hum Hum Artmo... Artic... Bibi Artic Moon, Brá, Pelo Sub Sora Junior, Brá, Pelo 100 Beats, mano Ah... Jukuki, Brá, Pelo Sub Moura, Brá, Pelo Sub Leuzeira, Brá, Pelo Sub Jake, Brá, Pelo Sub Por que eu pulei, gente? Que eu devo ter pulado muita gente Mas eu tô lendo um monte de gente Obrigado, mano Arrombar aqui Quanto tempo que eu tenho que ficar segurando isso? Porque a última vez... Ah... Olha a cabeça Conseguem? Vem Acho que nesse jogo eu nem vou ter, né Lanterninha pra usar Ah... É a mesma fessora Nossa, se eu pular na tauba Vai fazer barulho Eu vou morrer Vamos bater uma aposta de 12 mil reais Errei Perdi 12 mil reais Tá pra eu empurrar isso daqui Mas não sei o motivo ainda É a mesma fessora Música Amém. Ela ouviu! Sai! Puta merda! Ela ouviu! Sai! Ela ouviu! Sai! Caralho! Que pescoção! Meu Deus! Meu Deus! Como ela vai voltar, mano? Eu não consigo sair! Tá a mão! Tá a mão! Bonito, né mano? Será que vai quebrar? Cara, o jogo tá muito bom, cara! Que isso! Luana Bréplus3, muito obrigado, mano! Um beijo! Marley Bréplus100biz, muito obrigado também, mano! Alanzinho sempre animando geral! Love o seu lindo! Dá a mão! Dá a mão! Dá a mão! Ele não quer me dar a mão! Dá a mão! Aí! Acho que eu tenho que empurrar isso primeiro! A gente fecha isso! Fechamos! Certo! Agora a gente deixa isso aqui! Certo! Agora a gente consegue subir aqui! Certo! Mais ou menos! Parece que as pessoas evaporaram! Sobrou só a roupa! Parece, né mano? Tem a roupa ali no banco! Tem as roupas que a gente já viu em alguns lugares também! Eu não entendi ainda que lugar que a gente tá! A gente tá numa cidade! No primeiro jogo era naquele barco! Ilha, barco, marinho! A gente tá numa cidade mais bizarra ainda! Sei lá, mano! Vem! Agora é minha vez de segurar! Vem! Ah, tá! Tá! Tá a mão! Pausa pro xixi! Calma aí! Vou pegar o chapéu de barquinho! Não é um chapéu isso! Eu quero o chapéu do It! Eu quero um chapéu de barquinho! Eu queria fazer o barquinho andar! Ah, não dá pra eu fazer o barquinho andar! Que triste! Ah! Mais um chapéu! Que que é isso? Não é um chapéu isso! Ah, é a roupinha! É ela! Ou ele! A Six, né? Travou meu jogo! Boa tarde! Alô! Voltou! Caralho! Calma! Isso daqui é uma prequel? Então é antes ou depois? Porque aquela... Ou ela... Puta! Agora não sei se isso é antes ou depois! Ainda não compreendi nem aprendi! Caralho! Acho que é um bom momento pra gente dar uma pausa pra dar uma xixizada, né? Dar uma... Pausa, mano!